A lista aí agora lavou a alma, falou toda a verdade, eles estão irritados, todos, o senador junta tudo ali, todo mundo está muito irritado, porque antes eles faziam tudo sozinho, votavam na madrugada, ninguém sabia, fazia e desfazia o que bem queria, e ninguém sabia, ninguém ia para cima, o povo não tinha um interesse, mas depois de 2018, os olhos do povo foi aberto, e o povo brasileiro começou a questionar, começou a querer saber o que está acontecendo com o seu país, para o porquê o dinheiro está indo para tal lugar e não para tal lugar, porquê não está indo para a saúde, porquê está indo para a Argentina, para Cuba, para blá blá blá, né, nosso dinheiro, nosso imposto, ao invés de estar sendo investido aqui no país, E aí deixaram os caras lá muito, muito irritados, e agora estão com essa ideia aí, de que a direita que ficou 4 anos, é responsável pela corrupção de 20 anos, estranho demais, não é? Espera aí, 4 anos é responsável, e é 4 anos agora, a corrupção já vem desde lá do começo, aí, 24 anos, 20, estamos indo para o 24, né, 24 anos, é a culpa da direita que ficou os últimos 4 anos, estranho, né? Será que alguém compra esse discurso? Acho que a pessoa deve, para comprar um discurso desse, ela, será que um, acho que a terceira série já é o bastante para a pessoa saber que isso aí está errado, né? Eu acho que a terceira série já dá para, peraí, esse negócio aí não bate, né? Não bate, tem que ser muito bobo para acreditar numa fala dessa daí, mas, infelizmente, tem gente que compra, Infelizmente, tem gente que por ódio da direita, que eles falam que é a direita que tem ódio, né, tem gente que por ódio da direita acaba comprando qualquer lavagem que jogarem na boca deles, eles vão engolir